Olá, amigos do meu canal do YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei... O básico sobre frações. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Eu gosto de começar lembrando que, numa fração, nós temos dois termos. Este que fica acima do tracinho a gente chama de numerador e este que fica abaixo a gente chama de denominador. Quando o denominador for 2, a gente pode ler a fração da seguinte maneira. Doze meios. Quando o denominador for 4, você pode ler a fração assim. Dez quartos. Se o denominador for 3, você pode ler a fração assim. Cinco terços. Se o denominador for maior do que 10, a gente pode ler a fração assim. Seis onze avos. Então, por exemplo, aqui eu tenho o quê? Dois quintos. Porque o denominador é cinco. Então, a gente segue esse tipo de padrão. Eu gosto de lembrar, inicialmente, que uma fração corresponde a uma divisão, na qual o numerador é dividido pelo denominador. Por exemplo, na fração doze meios, podemos dividir doze por dois. Doze dividido por dois é igual a seis. Então, doze meios é igual a seis. Porque doze dividido por dois é igual a seis. Neste caso, nós dizemos que a fração doze meios é uma fração aparente. Pois, quando realizamos a divisão correspondente, o resultado é um número inteiro. Agora, observe a fração dez quartos. Ela corresponde a uma divisão de dez dividido por quatro. Ao dividir dez por quatro, encontramos como resultado dois vírgula cinco. A fração dez quartos não é uma fração aparente. Pois, quando dividimos dez por quatro, o resultado não é um número inteiro. Na fração dez quartos, o numerador é maior que o denominador. Neste caso, dizemos que esta é uma fração imprópria. Agora, quando o numerador for menor do que o denominador, como aqui na fração dois quintos, nós dizemos que esta aqui é uma fração própria. Então, dois quintos é uma fração própria. O numerador é menor do que o denominador, fração própria. Quando o numerador for maior do que o denominador, que é o que nós temos aqui, é uma fração imprópria. E quando o numerador for divisível pelo denominador, o resultado da divisão for um número inteiro, a fração é uma fração aparente. Então, temos frações próprias, impróprias e aparentes. Esta aqui, além de ser uma fração aparente, a gente pode dizer também que é uma fração imprópria, pois o numerador é maior do que o denominador. Reforçando, toda fração corresponde a uma divisão. Doze meios é igual a seis, pois doze dividido por dois é igual a seis. Dez quartos é igual a 2,5, pois dez dividido por quatro é igual a 2,5. Nós podemos utilizar frações para representar partes de um todo. Aqui, o objeto todo foi dividido em duas partes iguais, das quais destacamos uma delas. Como o objeto todo foi dividido em duas partes iguais, o denominador será 2. Como nós destacamos uma dessas partes, o numerador será 1. Então, a gente pode utilizar a fração 1,5 para representar a parte destacada de vermelho desta figura. O objeto inteiro foi dividido em duas partes iguais e a gente pegou uma dessas partes. Temos aqui a fração 1,5. Agora, observe o que eu vou fazer. Temos aqui o mesmo objeto, mas eu vou fazer uma nova divisão. Prontinho! Perceba que a parte destacada de vermelho não mudou. Porém, o objeto agora está dividido em quatro partes iguais. Então, eu posso utilizar uma fração com o denominador igual a 4 para representar esse objeto. As partes pintadas de vermelho agora são duas. Então, o numerador será 2. Então, tanto a fração 1,5 como a fração 2,4 podem ser utilizadas para representar a parte pintada de vermelho neste objeto. Nós dizemos que essas duas frações são equivalentes e nós podemos utilizar o sinal de igual. Podemos dizer que 1,5 é igual a 2,4. Agora, observe o que eu vou fazer. Perceba que a parte pintada de vermelho não mudou, mas agora o objeto está dividido em oito partes iguais. Então, eu posso utilizar uma fração com o denominador 8 para representar essa situação. Perceba que agora a parte pintada de vermelho corresponde a quatro dessas partes. Então, a fração 4,8 também pode ser utilizada para representar a parte pintada de vermelho desse objeto. A fração 4,8 é equivalente à fração 2,4 que também é equivalente à fração 1,5. Na prática, todas essas frações servem para informar que a metade deste objeto todo foi pintada. Dada uma fração, para que a gente possa obter uma fração equivalente, a gente pode multiplicar o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número. No caso aqui, 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes 2 é igual a 8. Então, 2 quartos é uma fração equivalente a 4 oitavos. Basta que eu multiplique o numerador e o denominador por 2. A gente também pode fazer o processo contrário. Por exemplo, eu tenho aqui 2 quartos. Se eu quiser, eu posso dividir o numerador e o denominador por um mesmo número e obter uma fração equivalente. 2 dividido por 2 é igual a 1. 4 dividido por 2 é igual a 2. Esse processo de dividir o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número chama-se simplificação. Então, quando pegamos a fração 2 quartos e a simplificamos, dividindo em cima e embaixo por 2, encontramos a fração 1,5, a fração simplificada. Quando não podemos mais simplificar, dizemos que temos ali uma fração irredutível. 1,5 é uma fração irredutível. Não pode mais ser simplificada. Fração de uma quantidade. Por exemplo, como calcular 5 terços de um valor? No caso, 5 terços de 18. Existem duas maneiras práticas de observarmos como fazer isso. Para calcular 5 terços de 18, podemos proceder assim. 18 dividido em 3 partes iguais. Quanto que dá? Professor, 18. Se eu divido em 3 partes iguais, cada parte vale 6. Exatamente. Agora, se eu pego 5 dessas partes, então, estou pegando 5 vezes 6, que, portanto, é igual a 30. Então, você pode dividir pelo número de baixo e multiplicar pelo número de cima, na prática. 5 terços de 18 é igual a 30. Pois, 18, ao dividir em 3 partes iguais, cada parte vale 6. Se eu pego 5 dessas partes, bom, 5 vezes 6 é 30. Professor, tem outra maneira de fazer? Sim, temos outra maneira de fazer. Se você quiser calcular, você também pode proceder da seguinte maneira. 5 terços de 18. Você pode multiplicar 5 vezes 18, pegar o resultado e dividir por 3. 5 vezes 18, fazendo a conta, você vai determinar que é 90. E dividindo 90 por 3, você encontra como resultado 30. Então, você pode fazer 5 vezes 18, que dá 90. Pega o resultado e divide por 3, que dá 30. Ou você pode fazer 18 dividido por 3, que dá 6. Pega o resultado, que é 6, e multiplica por 5, que também dá 30. São duas maneiras de fazer a mesma coisa. Seguindo em frente, adição de frações. Se os denominadores forem iguais, é muito fácil. Basta repetir o denominador, que neste caso é 4, e fazer a adição com os numeradores. 3 mais 7 é igual a 10. Então, 3 quartos mais 7 quartos é igual a 10 quartos. Como vimos, a fração 10 quartos corresponde ao número decimal 2,5, pois 10 dividido por 4 é 2,5. Então, se os denominadores forem iguais, você pode repetir o denominador e fazer a continha de mais com os numeradores. E se os denominadores forem diferentes, professor? Aí você pode utilizar o seguinte algoritmo, a seguinte técnica. Você coloca um traço grande de fração, começa multiplicando aqui. Isso mesmo, multiplicando. 4 vezes 5 é igual a 20. Eu escrevo bem aqui. Essa continha será de mais. 3 vezes 5 é igual a 15. Eu escrevo bem aqui. 4 vezes 2 é igual a 8. Eu escrevo bem aqui. Agora, basta repetir o denominador, que é 20, e fazer a continha que temos aqui em cima. 15 mais 8 é igual a 23. Então, podemos dizer que 3 quartos mais 2 quintos é igual a 23 vinte avos. Para subtração de frações, o processo é semelhante. Se os denominadores forem iguais, basta repetir o denominador, que neste caso é 11, e fazer a continha com os numeradores. 6 menos 5 é igual a 1. Pronto. 6 onzeavos menos 5 onzeavos é igual a 1 onzeavos. Muito fácil. E se os denominadores forem diferentes, o processo é semelhante ao que a gente fez bem aqui. Observe. A gente coloca um traço grande de fração. Aqui a gente começa multiplicando os denominadores. 4 vezes 5 é igual a 20. Eu escrevo bem aqui. Agora, em seguida, a continha é de menos, neste caso, vou colocar aqui e vou fazer algumas multiplicações. 3 vezes 5 é igual a 15. E 4 vezes 2 é igual a 8. Então, está bem aqui. Agora, eu repito o denominador, que é igual a 20, e faço a continha que temos aqui. 15 menos 8 é igual a 7. Então, podemos dizer que 3 quartos menos 2 quintos é igual a 7 vinteavos. Que tal treinar um pouco agora? Você pode resolver esses exercícios no seu caderno. Ao terminar, você pode tirar uma foto da sua resolução, postar no Instagram e me marcar. Você pode me encontrar no Instagram assim, arroba democlis. Se você conseguir resolver, poste a foto com a resolução dos exercícios. Eu vou gostar de ver. Agora, vamos continuar. A gente já aprendeu a somar e subtrair frações. Multiplicar frações é ainda mais fácil. Basta colocar aqui um traço de fração, multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores. Por exemplo, 2 vezes 5 é igual a 10. Aqui está. 3 vezes 4 é igual a 12. Aqui está. Então, 2 terços vezes 5 quartos é igual a 10 dozeavos. Professor, estou percebendo que esta fração pode ser simplificada. Pode mesmo. nós podemos dividir tanto o numerador como o denominador por um mesmo número. Nós podemos dividir ambos por 2. 10 dividido por 2 é igual a 5. 12 dividido por 2 é igual a 6. Então, 2 terços vezes 5 quartos é igual a 5 sextos. Essa é a fração irredutível que corresponde ao resultado desta multiplicação. Se você quiser, você pode realizar a simplificação antes de realizar a multiplicação. Basta dividir um dos termos que aparecem na parte de cima e um dos termos que aparecem na parte de baixo por um mesmo número. Por exemplo, aqui, 2 e 4 são ambos divisíveis por 2. Então, nós poderíamos fazer assim. 4 dividido por 2 é igual a 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Aí, sobraria 1 vezes 5, que é igual a 5, e 3 vezes 2, que é igual a 6. Então, a gente pode simplificar até mesmo antes de realizar a multiplicação. Mas, o básico é multiplica em cima, e multiplica em baixo. Se quiser, pode simplificar antes. E como é que a gente faz divisão de frações? É muito fácil. Basta repetir a primeira fração, que no caso é 2 terços. Aqui está. E multiplicá-la pelo inverso da segunda fração. O inverso de 5 quartos é assim. a gente coloca um traço de fração e coloca o 4 em cima e o 5 embaixo. A gente inverteu. O inverso de 5 quartos é 4 quintos. Agora, basta multiplicar normalmente. 2 vezes 4 é igual a 8 e 3 vezes 5 é igual a 15. Então, quando dividimos 2 terços por 5 quartos, o resultado é 8 quinzeavos. Repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda fração. A divisão de frações também pode ser expressa dessa maneira aqui. Temos aqui a fração 5 sextos dividida pela fração 9 quartos. Eu repito a primeira fração, que é 5 sextos, e a multiplico pelo inverso da segunda fração. O inverso de 9 quartos é 4 nonos. O 4 sobe e o 9 desce. Bom, agora é só multiplicar. Multiplicando 5 vezes 4 o resultado é 20. Aqui está. Multiplicando 6 vezes 9 o resultado é 54. Perceba que esta fração pode ser simplificada. Isto é, podemos dividir tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo número. No caso, ambos são divisíveis por 2. 20 pode ser dividido por 2 e 54 também pode ser dividido por 2, encontrando assim aqui números inteiros. 20 dividido por 2 é igual a 10. 54 dividido por 2 é igual a 27. Então, o resultado de 5 sextos dividido por 9 quartos é igual a 10 27 avos. Esta é a fração irredutiva que corresponde ao resultado. Se você quisesse, você poderia ter simplificado antes, observando que tanto o 6 quanto o 4 são divisíveis por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. Observe, 5 vezes 2 é igual a 10. 3 vezes 9 é igual a 27. Então, eu poderia ter simplificado aqui antes de realizar a multiplicação. Mas, na prática, a gente também pode fazer assim. Repito a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda fração. Obtenho o meu resultado. Eu também posso simplificar após obter o resultado. Se você entendeu mesmo, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, aqui temos mais exercícios para você treinar. Ao resolver esses exercícios, você pode tirar uma foto, postar no Instagram e me marcar arroba democlis. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus